Oiê, vem comigo arrumar meu cantinho de miçangas E aí eu comecei a tirar as coisas Botei mais de perto pra vocês verem a situação que estava Olha que bagunça, gente, tudo aberto Botei aí e vem comigo, botei mais de perto pra vocês verem aí Peguei meu negócio de miçanga que estava aberto pra poder eu fechar Botei mais de perto pra vocês verem eu fechando E aí eu tava cantando Fechei, estava meio difícil de fechar Nessa hora que eu fechei eu me machuquei naquela ali Doeu um pouco e tudo, tudo, tudo arrumadinho Que ia dar muito trabalho mostrar pra vocês, tipo, de cada coisa E aí ficou, olha aí, vamos observando o que eu fiz E tchau, beijos, obrigado por assistir Obrigado 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 Obrigado